Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zeno e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zeno e o Samar vão subir com todo o Universo 7, né? Fala, galera do YouTube! Beleza? E quem fala é o Trevor! E bem-vindo a mais um vídeo! E hoje a gente vai fazer uma batalha muito legal, Vinho! Oi! A gente vai fazer uma batalha muito legal! De que, Trevor? Ó, um vai... Tipo, antes a gente fez um de avião, né? Agora a gente vai fazer um de barco, Vinho! De barco? Eu já fiz meu barco! Como assim? Já fiz! Cadê? Aqui, ó! Ah, não, isso não, né, Vinho? Então, galera, eu duvido de vocês deixarem o like e se inscrever no canal antes do Vinho sortear qual ele vai ser, o Broly ou o Homem de Ferro? Vai! Três! Vai! Dois! Dois! Um! E vai! Homem de Ferro! Caraca, você teve sorte, hein, Vinho? Porque é um tema mais fácil de fazer do que um Broly barco, né? Mano, será, velho? O que eu vou fazer do Broly barco, Vinho? Ai, mano, como que eu vou... Ai, meu Deus! Tá, tudo bem! Tu sabe já os que tem que utilizar, tá ligado? Não precisa utilizar balão agora, tá ligado? Não! Porque é barco, tá ligado? Não é um voador, entendeu? E pode... Como que faz o barco? Eu não faço ideia de como faz o barco! Ah, deixa eu te mandar aqui os itens necessários aqui, ó. Tipo, ó. Pode usar... Aqui, ó, atrás de tu. Tá. Você precisa disso aqui pra ativar ele, né? Ó. Uhum. Ó, geralmente tu encontra tudo lá onde fica o transportation, lá em transportation. Ó, tem o... Tem essas coisas aqui, ó. Tem essas coisas aqui, isso aqui. Tu tem que colocar carvão dentro. Isso aqui, sei lá pra que que serve, mas você pode botar pra decorar. Tem os balãozinhos, se tu quiser usar os balãozinhos aí, ó. Mas espera, eu preciso usar o balão ou não? Não, tu não precisa, mas, tá ligado? Mas, tipo, se tu quiser usar pra ele, tipo, poder ir mais rápido, porque ele é mais leve, tá ligado? Tu pode usar o balão, entendeu? Então não precisa usar balão, ele vai andar. É. Certeza. Certeza. Lembra que uma vez a gente fez uma casa gigantesca na água e andou? Tá bom, então. Não vou usar nenhum balão. Olha, não confie 100% em mim, eu, filho. Não, tô confiando 100%, Trevinho. Eu não vou fazer nenhum balão, mano. Ah, não. O filho vai me julgar agora. Vou mesmo, se não der certo. Mano, o Broly tem a coloração geralmente vermelha, né? Mas qual Broly faço? Acho que eu vou fazer o antigo, eu acho. Tipo, tem mais fácil, até. Mas, mano, se eu não fizer com coisa, ele não vai, digamos, que não voar? Mano, mas não é pra voar, o filho. É um barco, o filho. Não é um avião. Não, então, mas se eu fizer de balão, ele não vai acabar voando? Não, mano. Só se tu usar o botão pra subir, mano. Entendeu? Entendeu, compreendeu? Tá, já pode começar? Pode começar, já. Tá, beleza. Não vou fazer um barco muito grande, não. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Peraí, peraí, peraí. Mano, eu sei uma coisa muito da hora pra fazer. Ai, que legal, legal, legal. Mano, tu vai fazer um barco gigantalho, tá? Ô, Fintazo. Mano, mas assim, aqui eu posso fazer, tipo, um... Tipo, tem que fazer todos os blocos se encostando, né? Não pode fazer daquele jeito também, né? É, não pode. Tem que se encostar tudo, mano. Senão não vai dar certo. Tá, beleza, 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 beleza. Porque se tu botar um bloco, tipo, mais ou menos, ele não vai identificar. Ai, pior, eu vou ter que fazer em cima da água. Acho que ele vai identificar a água. Deixa eu fazer um teste aqui, rapidinho. Ai, eu tô fazendo em cima da água já. Deixa eu ver, pera. Deu final, vai ter que esperar agora. Ah, eu vou ficar muito triste. Ah, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Tá suave? Aham. Tá. Ele puxou toda a água do oceano. Imagina, imagina ele puxasse toda a água do oceano, Fint. Eu ia ficar bem triste, mano. Mas bem triste mesmo, mano. Tá. Você não tá ligado como é que o barco que eu vou fazer, Fint. Não, dá certo o trevinho no negócio? Dá, né? Dá, dá, dá. Qualquer bloco do Minecraft dá certo. Agora não usa de mod, tá? Tá, beleza. Meu barco vai ficar sinistro. O meu também, mano. Tu não tá ligado? O que eu tô fazendo, Fint? O tempo é ilimitado. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser, tá ligado? Porque até que é meio difícil se não for ilimitado até esse aqui. Não, tem dois minutos. Dois minutos? Corre, 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 tuzão. Beleza. Calma, deixa eu ver um negócio. Ah, mano. O que, Fint? Nada. O que, Fint? Medo, coletado na receita aí, rezadinha. Vou lembrar a rezadinha do Pokémon. Por que, Fint? Nada, trevi. Eu nunca faria nada. A gente vai colocar o Mr. Mimey, quer ver, mano? Eu nunca coloquei o Mr. Mimey. Você já colocou na última vez. Não coloquei, não. Se eu fiz, eu não lembro. Não lembra? Bora. Já reconheceram, galera, isso aqui? Já? Ah, isso não pode usar, né? Nossa, pior. Eu já ia usar alguma coisa aqui, mas eu não posso usar também, mano. Nossa, ia mó colocar, tipo, coisa daquelas âncoras, tá ligado? Então. Nossa, eu tô bem triste. Ah, mas você pode desenhar com arte de blocos, Fint? Ah, não. Ô, louco, Fint? Ah, não. Não, 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 Fint? Não, obrigado. Ai, meu Deus. Ai, mano. O Fio. Não, mano. Fica mó ruim, né, mano? Fica. Quando tu vê o meu, tu vai rachar o bico, Fim. O Fio medo, né, Fim? Mano, o meu tá monstro, mano. O meu também, mano. Você não tá ligado, mano? Mano, quando tu vê o que o meu é, mano. É relacionado com o Broly, mano. Não tem o que dizer, mano. Tá. Vai ter uma portinha aqui atrás. Ah, que da hora! Gostei, gostei. Fez do Homem de Ferro, Fim. Mas eu acho que eu usei mais de mil blocos. Eu tenho quase certeza. Mano, será que a gente usou mais de mil blocos, mano? Eu acho que eu usei, mano. Tá. Aqui vai entrar, daí sobe aqui. Vamos lá. Vamos fazer a escadinha de subir. Tipo assim. Sobe aqui. Isso. Ah, é sério que não. Ah, é só quebrar isso aqui. Mano, acho que eu tô pronto, meu mano. Tá pronto já, Fim? Eu acho que sim, mano. Tô quase pronto, mano. Eu só tenho que colocar as coisinhas lá. Beleza. Beleza. Não vem olhar. Não olha. Não pode olhar. Beleza, beleza, beleza. Quase pronto. Não vai colocar nenhum detalhe mais, Fim? Não, acho que não. Acho que tá suave, mano. Tá suave? Vou até dar um clear, mano. Não, pera. Não vou, não. Tá, beleza. Navegar com o barco. Tá. Chip. Agora eu vou colocar a chip. O Fim removeu 247 itens do inventário. Mano, eu fico super nervoso. Mano, se isso não nadar, eu vou ficar muito triste, mano. De verdade. Igualmente, mano. Porque... Mano, nem coloquei aquele bagulho que precisa de carvão, não. Eu não sei onde põe, então vou deixar essa porra. Ah, é. Pode botar em qualquer lugar. É, nem pôr isso. Nem vai pôr, né, Fim? Ah, você vai pôr, se pá, mano. Eu que tenho que pôr? É, não sei. Não faço ideia como que faz. Tá, beleza. O quê? Ai, meu barco tá sinistro. Tá sinistrão, Fim? Ai, tá bom. Bota em qualquer lugar, Fim, dentro do teu barco. Eu já dei clear, mano. Eu não faço ideia o que é. É... O nome é... Steam For Me... Em Guinness. Steam... Em Guinness. Qualquer lugar? É. Tenho certeza? Acho que sim. Tá, vou pôr carvão. Pôr carvão dentro. Se eu não me engano, é assim, mano. Porque no meu último Z, ele ficou mó rapidão. Ah, beleza. Eu não acho que o meu não vai mais nadar, de verdade. Tu acha? Eu acho que não vai nadar. Se eu testar, tipo... É só andar pra cima e pra baixo, né? Mano, é só tu ir pra frente e pra trás, né? O que tem que dar? Dar resemble chip? Assemble chip? Mano, vamos agora. Tô pronto, Fim. Tá, então vamos lá. Você vem ver o meu? Vou. Vou ver o seu. Vou vir ver o teu, porque eu já tô construindo a galera. Já viu, tá ligado? Então vamos ver o seu primeiro, Fim. Não, vamos ver o seu primeiro. Pera aí, eu vou ver o seu. Vai ver o meu primeiro? Então vem, vem. Boa. Ih, rapaz. É a bota do Broly. É a bota do Broly, Fim. Que louco, mano. Será que nada? Aperta o botão direito ali no quadrado, que é nesse quadrado ali. Aham. Aí tem as opções aí. Qual que é as opções que tem? É... Rename, assemble chip. Assemble chip, aperta. Tá, e agora? É agora multi-chip. Aí, agora vai pra frente. Caraca, essa... Ai, o vidro não ficou, mano. O vidro ficou, esqueci dessa parada. Nossa. Mas a bota tá voando. Não, tá aí da bota, mano. A bota tá top, mano. Tá, Dreamy, eu gostei pra caramba do teu, mano. Gostei. Mano, pera aí. Vamos ver como é que ficaria com o vidro. Eu acho que ficaria mais da hora. Pera aí, pera aí. Deixa eu... Mas acho que esse vidro não é do Mine, né? Não, é sim, mano. Pera aí, coloca aqui na... Coloca aqui, cadê? Coloca o vidro ali, mano. É porque, tipo... Eu esqueci, mano. Eu que falei isso e eu que esqueço, tá ligado? Agora sim, tenta ali, Eufim, vai. Deixa eu ir... Agora vai, mano. Agora sim, ó. Ah, não. Agora foi. Ah, não foi, não. Aí, Eufim, agora tá funcionando. Ah, é. Agora vem ver o meu. Eu acho que ficou muito grande. Descobrimos que os vidros não estão funcionando. Vamos lá. Olha o meu. Eu acho que ficou muito grande. Olha isso. Mano, eu acho que... Vamos ver. Ó, o meu tu viu, mano. Ele é gigantalho, mano. Ah, não ficou gigante, mano. Eu vi, ficou muito da hora. Ih, parece que tá boiando. É, isso mesmo. Meu barco do homem de... Ó. Cadê ele? Que pilota ele? Aqui dentro. Cola aqui. Deixa eu pilotar ele, pera. Cadê, cadê? Deixa, ó. Aqui dentro, ó. Aqui, aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, a portinha do outro lado, do outro lado, do outro lado. Do outro lado, a portinha. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Onde? Ah, tá aqui. Que da hora, você fez tipo uma casa, né, enfim. Ah, mas é tipo como se fosse a armadura nadando. É, não, sim, com certeza. Tá ligado, tu ar. Vamos ver, vamos ver. Será que vai nadar, mano? É, ih. Pera. Tá nadando! Tá nadando! Uou! Parece um homem de ferro nadando, velho! Vai, Alfinho, monta aqui, Alfinho. Eu quero ver tu nadando, porque eu não... Tipo, só tô vendo dentro. Vai, nada aí com ele. Vai. Vai, pera, pera. Deixa eu pegar ele. Pera. Por que eu não consigo entrar ali? É perto do botão direito, perto da cara dele. Aí. Vai. Ah, tá, vai. Vai. Eu sou Iron Man! Mano, que mod top, né, Alfinho? Eu sou... Ah, mano, tá muito louco. Será que ele voa? Eu não sei, tenta voar. Não, eu não pus balão, tá ligado? Ele não voa. Mano, aí... Ó o drift, ó o drift. Ó, 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 homem de ferro drift. Ih, que louco, gostei do meu barco. Nós dois conseguimos a bota do Broly. Mano, fiz um homem de ferro de verdade. Parece que é um homem de ferro nadando. Olha aqui, trevinho. Tô indo. Tô indo. Tô indo de bota. Olha o... Olha a botinha dele. Tipo, eu tinha colocado pra cima, tá ligado? Só que daí ele ficou parecendo curupira, tá ligado? Mano. Aí eu pus ele parecendo que tá, tipo, boiando, nadando, sei lá, tá ligado? Ficou bom, gostei. Eu adorei. Todo mundo conseguiu. É isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. E dê mais sugestão do que a gente pode fazer. Tipo, dá pra fazer carro também, tá ligado? Enfim, dá pra gente... Dá pra fazer bastante coisa. Fazer vários tipos de coisas. Tipo, sei lá, um... Um Pokémon também dá, enfim, se quiser. Então deixa o like com a bota do Broly. Que tá na água. Alguém vai pescar essa bota. E o homem de ferro boiando na água, mano. Top demais. Então é isso, galera. Valeu, falou e tchau. Tchau.